Faaaaale pessoal, aqui quem está falando é o Isaac do canal A Casa dos Games, estamos aqui com mais um vídeo para vocês, desta vez de Far Cry, continuando a nossa série de Far Cry, né, e bom, eu vou atualizar vocês porque estou sem vídeo no canal, e aí eu fiquei um tempão tentando arrumar, e nesse meio tempo, a gente mudou a cena da internet, e aí eu fiquei um tempão tentando arrumar, e nesse meio tempo, a gente mudou a cena da internet, e aí eu fui, E a minha placa PCI, ainda estava logada na outra senha, então deu um pouquinho de trabalho para eu arrumar, aí nós até chamou o técnico, só que o técnico não veio, assim, nós chamou ele tem 3 dias, ele não veio, mas eu consegui arrumar, e aí eu estou trazendo esse vídeo para vocês, mas... Aliás, quem... Deixe um like, se inscreva, oh shit... Deixa o like e se inscreva no canal É o último vídeo Eu peguei ele numa qualidade um pouco pior Né Em torção em 360p Quando era pra ter saído em 480p Vou tentar não cometer o mesmo erro Nesse vídeo Mas é isso Vou te dar um pouco mais As soon as você acertar a área Eu vou te pegar Ah, olha a dama. Onde que tá atirando? Ah, mano. Vou dar um jeito naquela torre lá antes de eu chegar lá. Agora eu descobri de onde tá matando aquela torre lá. Nossa, velho. Um bala? Espera aí. Não, mas vai sair aqui. O quê? Ah! Mano, não faz sentido. Aliás, eu esqueci de colocar a música no último vídeo. Vamos lá. Você deve estar chegando na pira brevemente. Quando você acertar a área, eu vou pegar você. Ok. Vamos lá. Oh, GAS! Minha espérito! Minha espérito já está mais rápido. E, já volto. E, já volto. Mano, como que esse cara me acertou, velho? Que filho da p... Tá legal, né, pessoal? Tem o cara lá pra ele pra ele, como que é o cara? Ah, o filho da p... Ah, vai a pera desse jeito... É um cara lá. Você deve se aproximar o rio mais rápido. Ao que você se acertar, eu vou pegar você. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Certo. Tô legal. Tô legal. Tô legal. Tô legal. Eu não tenho uma batalha Eu não tenho uma batalha O que é isso? Eu sei que eu não sei o que é Não, eu não sei O que é isso? Eu não sei nem o que é o objetivo para estar aqui embaixo. Ah, tá bom. Se eu nem vi, eu pulei ela sem querer. Desculpe. Então eu coloquei a Katina aí no meio do save mesmo. Provavelmente. Vou ver se eu consegui baixar ela, né? Se eu conseguir eu coloquei. Se eu não tiver aparecendo é porque eu não consegui. Foi mal. Tá, o cara deixou aqui na fundinha. O leite no meio do lugar mais perigoso do que a gente tava. Agora aqui tem um mundo. O cara desse foda-se. O cara veio de jet ski e veio levar lá para uma segurização longa. Seguro? Não, leva para um lugar mais perigoso. O cara é retardado também. Ah, velho. Tá me tirando. Pessoal, eu não tô conseguindo ver nada. Nada. Dá. É o cabo do meu monitor. Aí, foi. Ah, velho. Sacanagem. Vou ter que fazer gameplay segurando o cabo do meu monitor. Eu tenho outro ali, só que eu tô com uma preguiça. Vou trocar agora no meio do vídeo. Vou ver se eu encaixei um pouco melhor vai funcionar. Aí, foi. Ah! Aí, foi. Não vou nem mexer mais, né? Porque não se mexe no que tá bom. No caso, tô horrível. Mas eu não vou mexer. As filhas da puta. Maluco, tava cheio de cara aqui, velho. Pera aí, que não me mirando. Não me mirando não. Vou te matar aí. Tu respalma tanto quanto eu não damos. Parece um lado aqui, né? Não. Eu tô soltinho. Pera aí. Pera aí. Aí, eu fui lá. Mas tu me atirava no meu. Comprei um hub. Cheguei aqui em casa. Mas eu não acionei. Eu voltei na loja. Levei até meu modo. Eu vou te matar. Funcionou no computador dela. Só que o dela era um notebook. Aí eu pensei em ser isso. Né? Aí, eu trouxe de volta pra testar. Eu trouxe. Não, eu trouxe. Não funcionou. Eu voltei lá. E tive que pagar mais caro em um outro hub USB. Que merda. Ah, velho. que merda estranho. Eita porra, eu acho que eu vi um tiro, hein? Hum? Hum... Eu acho que eu vi um gatinho. Eu acho que eu vi um tiro, hein? O que é isso? Nesse vídeo eu vou caprichar um pouquinho na edição, tá pessoal? Vai sair um vídeo diferente, tá? Nos próximos louros, ele assim, nos próximos louros Esse vídeo eu acho que não funciona mesmo, tá? Deve ser uma das coisas mais comuns, só quando eu gravei aqui os sogrados louros O que é isso? Mas eu quero gravar, eu não quero gravar Ah velho, tá me tirando, olha o jeito da minha estamina, mano O que é isso? O que é o que a cara não viu? Como é que aquele cara não me viu? Tem problema de vista? Tem problema de vista? Tem problema de vista? Por quê? Que bom! Que bom. Nossa, que parque. Você tem esse aqui. Ah, tá tirando. Não, pera só. Salto. Que lindo. Que lindo. Ah, não. Não, 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 não. Ah, velho, velho. Que lindo. Que lindo. Oh, um outro site, não é? Que lindo. Que lindo. Que lindo. Acertei isso. Que lindo. Que lindo. É que sim, eu estou editando. Estou editando. Um outro site. Olha. Vocês estão avisados. Estão. E eu. Boa rica Eu tô aqui a mim no ponto de tempo Você sabe? Tá tudo meu amigo Tu vai pra sua vida Eu tô inferno Eu tô com a vida Eu tô com a vida Eu tô com a vida A fila a mãe Eu tô com a fila da mãe Ah tá Meu pc crachou Ué Me deu uma coisa aqui Eu tô com a fila da mãe Eu tô com a fila da mãe E ai dois com a fila? Oh! Uh! Ah! Get the hell over here! Hurry! Aaaaaah! Mano, olha onde está a volta Olha Voto com sangue e não vai matar essas pessoas O que é isso? Mano, tem uns malucos aqui no jogo e ficam que nem cegos tiroteiros, mas os malucos não me veem, eu matei eles, sim, tá dando. É um grande caso, nesse caso. O cara era o potássio aqui do meu lado. O famoso cegos tiroteiros. Cego, outro cego tiroteiros. Literalmente. Não, 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 chama, chama. Música Eu irei me vingar. Só uma pessoa desligou e travou na real, bem na hora que agora eu tô aqui engordando. Hahahaha 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 Hahahaha